Se lembra dessa bagaça aqui? Não, essa tabela pra muitos vai ser fonte de muitas memórias, talvez, trágicas, né? Memórias não tão interessantes, talvez, aí e tal. Eu mesmo lembro que fiquei tão coisado da cabeça que essa bagaça aqui eu lembro de có. E quem é que lembra dessas monstruosidades aqui, hein? Nossa senhora. Eu conheço muita gente na faculdade que tem muita dificuldade com isso. E eu, novamente, fiquei tão traumatizado com essas paradas aqui que eu gravei boa parte dessas merda. Bom, muitas dessas coisas foram descobertas aqui. No meio do caminho entre Europa, África e Ásia, no Oriente Médio. Mais especificamente pelos árabes, mais de mil anos atrás, num contexto muito diferente da nossa imagem atual do Oriente Médio. Naquela época, o mundo árabe passava por uma grande era dourada, com grandes trabalhos arquitetônicos, tratados filosóficos e avanços científicos que levaram justamente a um descobrimento grande dessa coisa que a gente conhece hoje como trigonometria. Boa parte do que sabemos sobre esse campo da matemática teve suas origens aí. Mas, para entender como é que esse contexto se desenrolou e entender que descobertas matemáticas foram essas, vamos antes nos debruçar um pouco na fascinante história que intercede esses grandes feitos da era dourada do Slam e depois entender como que essas coisas de senos e cossenos aí são tão poderosas ferramentas. Antes do Slam, antes dos grandes impérios árabes da era dourada, o que chamamos de Oriente Médio, estava dividido entre dois grandes poderes. Há séculos, a região era partilhada pelos romanos e persas, que constantemente lutavam por controle e influência na região. Ao sul, estava a Península Arara, largamente deserta e com uma presença humana escassa em seu interior, formada majoritariamente por povos nômades beduínos. As concentrações humanas estavam nas costas dos mares vermelho e pérsicas, dispersadas, com cidades e sociedades diversas, como no Hejaz, com as cidades de Medina e Meca, as sociedades ligadas aos sassanidas, na costa do golfo, como os Lakmidas, e, finalmente, os distantes reinos do Iêmen. Na região, a divisão não reinava apenas em termos políticos, mas também religiosos, com os romanos do oriente devotos cristãos, os sassanidas, os uro-ostrianos, e a gama da Península Arábica contendo toda uma variedade de cultos, desde os mais politeístas até os mais monoteístas. É dentro desse cenário variado que surge a figura de Malmen. Peeeeeeem, peraí, pausa! Oi, é, então, é nessa parte do vídeo que eu venho falar uma coisa importante. Eu não sou historiador, eu também não sou muçulmano, e, além do que, muito, e eu digo muito do que eu vou falar aqui nessa parte do surgimento do slã, e do slã em geral, pode, e é, bastante controverso. Fora que eu mesmo posso ter tido alguma interpretação completamente errada das minhas fontes. Então, nesse vídeo, levem tudo que eu falar referente a esses assuntos com um gigantesco asterisco, tá? Legal? Tá bom, bora voltar. Surge a figura de Malmen. Criado o mercador de Mecha, e provavelmente influenciado pelas outras duas religiões do livro, ele supostamente teve uma revelação divina, que, dentre o ramo dos deuses venerados no Cubo, apenas o deus Alá era o verdadeiro, único e supremo de todos. Malmen viria, então, a tentar convencer os outros de sua visão. Se diz que ele foi expulso de Mecha, mas alguns dizem que talvez não tenha sido bem assim e tal. Foda-se, o que importa é que ele saiu de lá e foi pra Medina, onde reuniu uma grande gama de colaboradores e, através de suas revelações, proclamou a jihad contra Mecha, a luta contra um inimigo infiel. Passado, então, alguns anos, ele conseguiu conquistar Mecha e submeter nominalmente muitos dos povos da península, dando o pontapé inicial para o que viria a ser o grande império árabe. Mas ele acabou morrendo, sem antes unificar planamente a península. Com o Profeta Morto, uma linha de sucessores teve de agir, criando os primeiros califas, literalmente sucessores. Esses caras subjugaram a península arábica e foram partir pra cima, então, dos dois grandes impérios, o Romano dos Sassanílias, com um grande sucesso. Isso se deve a uma série de fatores, que vão da agilidade árabe e seus arqueiros inovadores, do desgaste sofrido pelos dois impérios, recém saídos de uma grande linha de guerras, além de sinais de estagnação e divisão presentes em ambos, os árabes souberam explorar essas fraquezas, rapidamente conquistando toda a Mesopotâmia e o Egito no span de pouco menos de 40 anos. Esses primeiros califas tiveram então de lidar sabiamente com a rápida conquista, além de orientar seus ganhos com sua missão religiosa, convertendo muitos em seu caminho e estabelecendo um sistema de recompensas para seus novos auxiliares. Além disso, uma política de campos militares impunha aos novos territórios a pressão necessária para que não houvessem rebeldias imediatas. Fora que os campos serviam como incentivo para imigrações árabes, muitas vezes culminando na criação até de novas cidades, como seria o caso de Básfara e até futuramente Cairo. Os quatro primeiros califas ficariam conhecidos como Rashidun, ou bem orientados. Mas o panorama não era bem assim, né? Embora os califas tivessem obtido sim sucesso, a governança por uma mísera cidade mercante no meio do nada, que era Medina, capital naquele momento, trazia consigo alguns problemas para as muitas partes mais bem assentadas do novo império. Isso se agregava conforme este império crescia, tendo um terrível fim quando o terceiro Rashidun, Utman, terminava de conquistar plenamente os Sassanidas. Ele é roufeio, porque ele decidiu colocar seus homens em postos de poder em diversas províncias, irritando muita gente a ponto de assassiná-lo. É aqui que aconteceria um grande racha no Islã. O poder vacilante de Medina estava por ser usurpado pela mais consolidada e antiga Damasco, em que o governador da Síria, simpatizante de Utman, se contrapôs contra o novo calife eleito, Ali, primo do profeta e marido da filha do mesmo. Os Shi'at Ali, literalmente partidários de Ali, tentariam ajudar, mas acabou não sendo suficiente, com ele sendo morto e a nova dinastia proclamada. Mas esses Shi'at teriam sim desdobramentos no futuro. Bom, agora com esses novos caras do comando, que seriam conhecidos como Zomíadas, ampliariam ainda mais as fronteiras do Império Árabe, conquistando todo o norte da África, atravessando Gibraltar e tomando a Península Ibérica, ao mesmo tempo que expandiam suas fronteiras ao norte, pelo Cáucaso e terras turcas, e também ao oeste na Índia, os Omíadas, ao contrário de seus antecessores, que governavam ainda muito sob a égide de laços estribais árabes clássicos, com um enorme império, eles tiveram de se adaptar, adotando as práticas imperiais sassanidas e romanas, prezando menos por laços familiares no governo, regularizando o exército com uma força permanente paga, além de outras mudanças. Com seus altos e baixos, em meio a algumas rebeliões ali contra os Omíadas, nascia na Pérsia, a este ponto um lugar fortemente influenciado pelo influxo islâmico, uma grande rebelião contra os Omíadas. Um suposto descendente do tio de Maomé, Abbas, anjo suporte de grupos religiosos desidentes. Se lembram aqueles chiatos ali? Então, eles se desenvolveriam como nós conhecemos hoje os chiítas, e ainda teriam muitos desdobramentos desses caras em várias partes do mundo islâmico, mas a gente vai ver isso depois. Eles acabariam sendo usados, sim, porque eles depois seriam traídos, não importa, eles iam ser usados para derrubar os Omíadas. A nova linhagem, os Abássidas, como ficariam conhecidos, faria uma enorme reestruturação imperial. Embora com a Guerra Civil houvesse algumas perdas territoriais, como no caso da Península Ibérica, que se tornaria refúgio Omíada, a dinastia Abássida ficaria mais bem vista pela comunidade, devido ao seu foco no islã para com o império, com o advento de novas escolas de legislação islâmica, que baseiam suas leis em interpretações dos modos de viver do profeta. E isso só foi possível graças ao grande incentivo intelectual, que teve grande destaque nesse período. Os Abássidas famosamente mudaram o eixo de poder da Síria para o Iraque, construindo uma nova capital e nela instalando uma grande casa de saberes, que viria a reunir grandes obras, desde traduzidas dos clássicos greco-romanos, até inovações dos próprios cientistas, médicos e filósofos muçulmanos. Aos nossos dias, essa grande cidade se chamaria Bagdá, e foi nela que, com essa onda intelectual e tal, que nós podemos começar a entender essa chamada era dourada do islã, que eu citei logo no início do vídeo. O Corã fala que é dever de todo muçulmano buscar conhecimento, e é seguindo essa linha de pensamento, somada às necessidades do islã, que o conhecimento passava a florescer. Havia uma grande vantagem também com relação aos seus contemporâneos europeus, sendo que o islã não tinha uma igreja como instituição de fato, então ele tinha grande autonomia quanto ao que era explorado, em comparação com os europeus. Então é nesse ambiente de grande acesso ao conhecimento, proliferado pelas mesquitas, como locais de aprendizado, e também proliferado pelas casas do saber, como a de Bagdá, que em 877, Albatani começaria trabalhos inéditos. Albatani foi um grande astrônomo e matemático, do final do século 9 para o século 10, e será ele um dos pioneiros, e você pode pensar culpados, pelas tabelas trigonométricas que começamos o vídeo. Ele foi quem descobriu, propriamente como nós enxergamos mais ou menos hoje, as funções trigonométricas, cosseno, tangente, secante, cosecante e cotangente, além de uma gama de fórmulas e conceitos trigonométricos importantes, dando um pontapé para que matemáticos futuros utilizassem desses mesmos conhecimentos com os nomes que nós conhecemos hoje. Vamos adentrar finalmente a porção matemática dessa história. Antes da Revolução Árabe acerca da trigonometria, medições que envolviam ângulos e segmentos giravam em torno das cordas. Vamos entender um pouco elas antes da gente ver o que eram esses altos avanços. Na geometria, se define uma corda, qualquer segmento inscrito numa circunferência. Em português bem dito, quer dizer qualquer pedaço de linha cujas pontas estejam tocando a borda do círculo, sendo a maior corda, o diâmetro. Os gregos e mais tarde romanos avançaram no uso dessas cordas para fazer todo tipo de medições acerca de ângulos, associando cada ângulo com uma corda por meio de tabelas tabuadas encontradas. O primeiro a fazer isso seria um grego chamado Hiparco de Nácea, com o seu trabalho sendo continuado e ampliado por Cláudios Ptolomeu, greco-romano do século II e grande matemático que produziu a grande obra ao Almagéstico, realizando todos os procedimentos e definições necessárias para trabalhar com essas cordas. diretamente do Almagéstico, podemos ver como as cordas eram utilizadas. Vejamos, imagine que você tenha uma corda, você pode traçar dois raios das pontas da corda para o centro do círculo, e o que temos ali é um ângulo. Que legal! Podemos então admitir um certo raio especial e analisar a partir da medida desse raio que corda teremos associada a cada determinado ângulo. Ptolomeu implica em usar um raio de 60 partes, ou seja, R igual a 60, e logo de cara podemos encontrar algumas cordas para os ângulos de 90 graus, que será uma corda de comprimento de 60 reis de 2, ou de pitágoras, e a corda associada ao ângulo de 60 é 60, já que um hexágono de lados iguais inscritos nesse círculo nos rende ângulos de 60 graus internos, e cada lado é igual ao raio. Ok, mas e agora? Bom, Ptolomeu nos diz alguns procedimentos para encontrar as cordas associadas aos ângulos de 36 e 72 graus, usando dois resultados específicos dos elementos de Euclides, e finalmente partindo de um teorema que hoje leva o seu nome, o teorema de Ptolomeu, acerca de uma relação entre lados de um quadrilátero inscrito no ciclo, podemos usar desse resultado para um caso especial em que um dos lados é o diâmetro, e notando que os outros lados são cordas associadas a certos ângulos, nos permite chegar então em expressões que nos dizem acerca de cordas oriundas da soma ou subtração de ângulo, e daí a gente tá feito para achar várias cordas. Essa volta toda nos permite realizar algumas medidas, nos bastando das razões entre quantidades conhecidas que podemos exprimir nas nossas figuras de interesse. Daria um exemplo que está presente no Homem Magesto. Suponha que você tem um gnomon, um relógio de sol, e quer medir o tamanho da sombra do gnomon nos solstícios e equinócios. Para tal, admita que a altura do gnomon é dividida em 60 partes e construa um círculo com esse raio. Honestamente, não sei pra quê, porque a forma de se adquirir o valor é inscrevendo esse triângulo num círculo maior. Pro Euclides, sabemos que a hipotenusa será o diâmetro, e então Ptolomeu nos faz admitir outra divisão de 120 partes. Isso porque os valores de cordas que sabemos dependem desse raio de 60. Mas enfim, agora nós temos que ir sabendo esse ângulo alfa, sabemos então que esta é a corda de 2 alfa, e esta é a corda de 180 menos 2 alfa. Isso porque o arco associado ao ângulo alfa é o dobro dele. Então, essa corda aqui vai ser igualmente associada ao dobro. O que podemos saber pela tabela de Ptolomeu? Dessa forma, sabemos que a razão entre elas é igual à razão desses dois lados do triângulo original. Sabemos disso porque esses triângulos são semelhantes. E todos os triângulos retângulos que tenham ângulos internos idênticos são similares. Quer dizer que as razões entre os lados são realmente iguais. Assim podemos encontrar o tamanho da sombra. Uau, que incrível! Isso aí, porra... Esse método é um pouco burocrático, né não? Afinal, depende de visualizar e relacionar cordas específicas. Fora que é necessário admitir um dos lados como 60. Porra, bom, talvez alguns de vocês já devem ter notado algo. Numa expressão mais profunda, o jeito que Ptolomeu e posteriores usavam nessas cordas não é tão diferente de como fazemos hoje com senos e possenos, já que as razões entre os lados que eu falei são justamente essas funções. Mas existe sim uma diferença fundamental. As cosas aqui, afinal, são elementos essenciais. Não existindo ente propriamente dito que represente a razão mais genérica delas. Albatani, no entanto, notou isso. E então foi além, desenvolvendo estes entes tão conhecidos por nós hoje, além de outras razões úteis que também conhecemos hoje e sem depender de um raio específico como foi o caso de Ptolomeu, sem depender de circunferências ou de cordas, vejamos a trigonomia em toda a sua glória. Imagina novamente um triângulo retângulo. Suponha que saibamos o ângulo alfa aqui. Vamos a partir disso definir algumas razões importantes. Seja seno de alfa igual a L sobre H, o lado que não forma o ângulo ou o lado oposto, dividido pela hipotenusa. Cosseno de alfa é igual a S sobre H, um dos lados formadores do ângulo que não é hipotenusa, dividido pela hipotenusa. Essas são as duas primeiras definições centrais para tudo o resto. E são poderosas. Porque note que não foi preciso supor nenhum raio específico para nenhum desses lados aqui. E porque sim, o seno e o cosseno de um ângulo apenas dependem do próprio ângulo. Não importa que valores específicos sejam para H, L e S, as razões serão sempre as mesmas caso esses valores formem realmente um triângulo retângulo que tem esse ângulo alfa. Isso é muito poderoso, pois nos permite lidar diretamente com o ângulo, mesmo sem saber nenhum valor específico do triângulo em questão. Note também que os dois valores têm uma relação íntima. Para todos os ângulos, o seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo sempre é igual a 1. Isso é fácil de verificar pela definição triângulo, porque é só o teorema de Pitágoras disfarçado. Vejam, se a gente pegar o triângulo aqui, L sobre H ao quadrado, que é o seno, mais S sobre H ao quadrado, cosseno, vai ser igual a 1. Então, se a gente simplesmente multiplicar tudo por H ao quadrado, a gente tem L ao quadrado mais S ao quadrado, que é igual a H ao quadrado. Uau, o teorema é de Pitágoras! Isso é bastante poderoso! E implicitamente, tanto Euclides e Ptolomeu já o sabiam. Porém, seu apego à geometria os impedia de ter uma visão mais ampla nesse sentido, daí de ter de desenvolver métodos tão um pouco mais complicados. Mas ok, temos a teoria, mas como realmente medir esses valores? Bem, aí nos cabe a conveniência de Ptolomeu. Vamos pegar emprestado algumas de suas ideias geométricas. Por exemplo, pegue um hexágono regular. Sabemos que todos os seus lados são idênticos e seus ângulos internos são 60. Se dividirmos esse pedaço aqui do triangulinho interno em 2, podemos, pelas nossas definições, chegar a um valor que o cosseno de 60 é igual a meio. E pela nossa fórmula, saberemos também que o seno de 60, então, vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Similarmente, podemos chegar à conclusão de outros ângulos interessantes como 45, os senos e cossenos de 90 e 0, já que passa a pegarmos os casos limites para os lados dos triângulos, e por aí vai. Para completar um chave de ouro, podemos chegar a uma expressão que nem aquela das cordas para encontrar o seno de qualquer ângulo, nos baseando na soma ou subtração de ângulos que sabemos, né? Podemos descobrir isso pegando esse círculo unitário, considerarmos um dos lados como o seno diâmetro de um círculo de raio 1, e desenhando alfa e beta. Note que os lados desses triângulos retângulos são os respectivos senos e cossenos, e esse ângulo aqui é beta menos alfa. Assim, podemos traçar um segmento que forme o novo triângulo retângulo com beta menos alfa, e teremos ele como seno seno, porque esse lado aqui é igual a 1, que é o raio. Com tudo isso, basta uma relação de tangente de alfa com esse pedaço para encontrar esse outro pedaço, e sabendo que esse ângulo aqui é alfa, com tudo isso, temos tudo o que precisamos para chegar na expressão. Por essa e outras jogadas, podemos preencher nossos conhecimentos acerca de senos e cossenos de todos os ângulos, chegando até em expressões interessantes como valores negativos para senos e cossenos, mostrando que, de fato, essa noção de senos e cossenos é muito além da definição inicial por lados de triângulos retângulos. Afinal, pô, negócio negativo, como é que você vai fazer relacionais com um triângulo um lado negativo? Bem que é bem mais profundo. Pô, a gente pode até computar ângulos negativos, velho, com essas fórmulas aqui, ampliando até o nosso conceito de ângulo. Isso é apenas a ponta do iceberg. Afinal, existem várias identidades trigonométricas que podemos chegar com esses dois conceitos apenas, e várias outras com outros conceitos, como tangente, que na nossa versão triângulo retângulo, seria tangente de alfa, é igual a L sobre S. Albatani viu o poder dessas novas funções, que são realmente fantásticas. Na época, Albatani mesmo elaborou um método para que um muçulmano pudesse encontrar Meca para poder se direcionar a ela para rezar de onde quer que estivesse. Basta você saber as direções cardiais onde Meca fica, dentro desse sistema de meridianos, e pronto, você está feito. Claro, tem um erro nesse cálculo devido à curvatura terrestre, mas é o suficiente para a época. E não deixa de ser impressionante que esse cara simplesmente descobriu isso mais de mil anos atrás. O mundo da trigonometria está longe do fim. Afinal, aquela fórmula de seno, da soma e subtração tem uma versão para cossenos também, que a gente consegue enxergar. E outras versões do Teorema de Pitágoras podem ser atingidas também agora, usando secante, cosecante, cotangente, outras funções trigonométricas que podemos definir. O próprio Teorema de Pitágoras pode ser generalizado com cossenos, coisa que outro muçulmano, séculos depois de Albatani, um alkax no século XIV, descobriria. E hoje conhecemos esse Teorema como a lei dos cossenos. É muito o que há de explorar, mas acho melhor parar essa história por aqui, no auge da época dourada do Slam, com suas contribuições mais notáveis em total esplendor. Mas não ficaria assim para sempre no mundo dos homens. É isso, vou ficando por aqui. Se curtiram, dá um like, compartilha esse vídeo, que isso ajuda pra caramba e tal. Mas é isso aí, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.